Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, gestor de integração aqui na NS Tecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês mais um projeto de comunicação com a nossa API de NFE, dessa vez na linguagem VB6. Eu vou apresentar para vocês agora o módulo principal da aplicação de exemplo, que é o módulo NFE API. Esse é o módulo que vai ser importado no seu sistema e nele você vai encontrar todas as funções de comunicação com a API. Através dele você vai poder fazer a emissão completa de um documento e também realizar a emissão de eventos referentes à NFE. Eu gostaria de destacar para você o método Emitir NFE 5. Através desse método você vai poder fazer a autorização de um documento, salvar o XML e o PDF na máquina do cliente ou em algum local de sua preferência e também exibir o PDF na tela para o cliente. E no final desse método você ainda vai ter um retorno com os principais campos referentes à autorização do documento ou a rejeição em caso de o documento ser rejeitado pela CFAS. Vamos conferir então um exemplo de utilização desse método através de uma aplicação de exemplo. Bom pessoal, eu estou com o formulário principal da aplicação de exemplo aberto aqui e agora nós vamos fazer uma emissão de exemplo utilizando o método Emitir NFE 5. Eu preciso passar alguns parâmetros aqui que são o meu token, o CNPJ do emitente, o tipo de conteúdo que eu estou enviando para a API, que no meu caso é um JSON, mas poderia ser um TXT ou um XML, o conteúdo que aqui é o meu JSON, o tipo de download que eu quero fazer, XP no caso significa que eu quero baixar XML em PDF e o tipo de ambiente onde eu estou processando esse documento, que é o 2, que significa o ambiente de homologação da CFAS. E aqui eu deixei marcado que eu quero exibir o PDF na tela se ele for autorizado. Vou clicar aqui em enviar e nós vamos ver o processamento do documento. Bom, você viu aqui que ele já fez a autorização do documento. Aqui eu tenho o retorno do método Emitir NFE 5 com os principais dados referentes à autorização. E aqui ele já exibiu o PDF para mim na tela. Bom pessoal, recapitulando, nós vimos nesse vídeo o exemplo de comunicação com a API de NFE em VB6. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link para poder baixar esse exemplo e também a documentação completa de como consumir em VB6, o link para a documentação da API e também mais um link para o repositório onde nós temos exemplos em outras linguagens nesse mesmo modelo que foi explicado aqui no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe através dos comentários desse vídeo. Será um prazer ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.